Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, longo período de vínculo socio-afetivo não impede desconstituição da paternidade baseada em erro induzido. A existência de um longo tempo de convivência socio-afetiva no ambiente familiar não impede que após informações sobre indução em erro no registro dos filhos, o suposto pai a juiz e a ação negatória de paternidade e diante de um DNA negativo, o juiz acolha o pedido de destituição da filiação. Os ministros da terceira turma do STJ fixaram o entendimento ao julgar o recurso especial de um homem que depois do resultado negativo do exame genético, rompeu relações com as duas filhas registradas por ele. De acordo com o processo, as crianças nasceram durante o casamento e foram registradas por um homem que depois de ter sido alertado sobre possível infidelidade da esposa, questionou a paternidade. Em primeiro grau, apesar do resultado ser negativo para as duas filhas, o juiz desconstituiu a paternidade apenas de uma delas por entender a existência de vínculo socio-afetivo com a outra. A sentença foi reformada pelo tribunal em segunda instância, que reconheceu a relação socio-afetiva com as duas filhas e que o vínculo parental não poderia ser verificado apenas pela relação genética. O homem recorreu da decisão no STJ, onde a relatora do recurso especial, ministra Nancy Andrigue, destacou que a instabilidade das relações conjugais na sociedade atual não pode impactar os vínculos de filiação que se constrói ao longo do tempo, independentemente da natureza biológica ou socio-afetiva. Por outro lado, a ministra relatora afirmou que, apesar do longo período de convivência e de relação socio-afetiva entre o autor e as crianças, após o exame de DNA em 2014, esses laços foram rompidos de forma definitiva, situação que permanece há mais de seis anos. Nancy Andrigue julgou procedente a ação negativa de paternidade, tendo o voto seguido pela turma.